O Bom Dia Especial de hoje é com o médico cientista, o cidadão, o pai de família, o governador e o botânico Almir Gabriel. Ele garante que após a transmissão do cargo, vai cuidar do cultivo de orquídeas. O programa Bom Dia Parado, dia 31 de dezembro de 2002, está começando. Bom Dia, Governador. Governador, os dados que nós temos aqui é de que o senhor dorme apenas 5 horas por dia, gasta 3 horas em 3 refeições, até mesmo 4, uma merendinha assim no final da tarde, e o tempo restante é dedicado exclusivamente ao trabalho. Como é que o senhor conseguiu, durante 8 anos, cuidar da administração, da vida de 6 milhões de paraenses e cuidar também da sua família? Como é que o senhor conseguiu fazer isso? Foi a vida toda, não foi apenas no governo. Eu tive da parte da minha mulher, dos meus filhos e agora dos netos, a compreensão e a renúncia em função daquilo que era um trabalho maior compreendido por todos. O trabalho de me dedicar à atividade específica, quer da cirurgia, quer também do governo do Estado ou até do Senado. De maneira que trabalhar, para mim, é, inquestionavelmente, uma grande alegria. E dava tempo ainda para aprender a cuidar de orquídeas? Claro que sim. A orquídea e qualquer planta, qualquer flor, é uma representação da natureza tão forte, tão extraordinária, que quem não goste de flores e quem não goste de música, pode atrelar alguma coisa atrás dele, porque não vai bem da cabeça, muito menos do coração. Mas vamos voltar a tocar num ponto agora da sua infância, no seu curso primário, doutor Amir Gabriel, realizado, que começou em 1939, no Grupo Escolar Barbosa, onde é a Assembleia Legislativa hoje, na Cidade Velha. E o senhor foi o fanchão da turma. Fanchão, naquela época, era o aluno da turma, que era o bom de briga. E o senhor conseguiu derrubar um outro fanchão, que era bem mais forte que o senhor, e o senhor tão franzino. Como é que foi essa luta entre Davi e Golias? Naquele tempo, não se poderia ouvir, de forma alguma, ofensa à mãe. Chamar filho, aquela, era uma ofensa tamanha, que despertava uma indignação brutal. Então eu cheguei à minha sala, comecei a me preparar para o começo da aula, e o Carlos Alberto, que era considerado o fanchão da turma, veio lá me provocar, chamando, como chamou o nome, contra a minha mãe. Então eu parti enfurecido para cima dele. Dei-lhe uma gravata, ele ficou roxinho, e uma grande colega, uma risoleta, acabou desapartando. E ele saiu da turma, desapareceu do grupo escolar. O senhor ficou fanchão da turma? Não, não. Só por alguns momentos, mas logo depois foi substituído pelo Caetano, que esse também era bom de briga, bom de confusão. Mas era, para nós, uma coisa importante, e que eu faço questão de colocar aqui. A ofensa à mãe era uma coisa dramática, que impulsionava qualquer risco. O senhor, quando o garoto era muito levado da brecha, governador? Não, não, não era. Mas era um garoto bastante bem enturmado. Eu, como filho de professor, da professora Palmeira, eu tinha que ser exemplar no estudo e exemplar na disciplina. Mas toda a diferença da turma, nós íamos tirar lá na palha de arroz da Ângelo Custódio. Era tipo um ringue? Era, era. Era onde a gente tirava as diferenças do colégio, do grupo, ou com outros colégios também. De maneira que era um local bom para a gente treinar as emoções e os controles da gente. Vamos fazer uma volta agora à sua vida política. Quando o senhor assumiu o governo, há oito anos atrás, o senhor tinha um plano de realizações. O senhor acha que, em percentuais, quanto o senhor deixou de realizar? Olha, Vilaço, eu te digo assim com uma enorme alegria e total sinceridade. Nos dois mandatos, nós podemos realizar, com a equipe de governo brilhante que eu tenho, muito mais do que aquilo que nós tínhamos como expectativa, muito mais do que aquilo que nós tínhamos relacionado como projetos importantes do Estado. De maneira que eu saio com absoluta tranquilidade de dever cumprido, por ter superado bastante as nossas expectativas. Por outro lado, como nós não pertencemos ao grupo dos messiânicos e fantasiosos, nós nunca nos propusemos a resolver todos os problemas, todas as questões. Nós nos propusemos a avançar, a subir degraus. Nós avançamos muitos degraus. Governador, vamos fazer uma pequena pausa e voltamos para um novo bloco, falando, além do nascimento da Gabriela, o nascimento de um grande amor. Bom, o Bom Dia Pará volta já já. Voltamos ao Bom Dia Pará com uma entrevista especial com o governador Amir Gabriel. Governador, o primeiro bloco só falou sobre o nascimento da Gabriela, contou como foi um parto difícil, o nascimento de uma vida, mas também nasceu ali no hospital de Curicica, um grande amor. o senhor quase noivo, na Socorro Gabriel, noiva. Vocês se conheceram e se casaram. Como é que é essa história? Em primeiro lugar, aqui no Científico eu tinha um amor platônico, que fui reencontrar, por acaso, no Rio de Janeiro. Então, foi um namoro que cresceu e se encaminhava para o casamento. Voltamos para mais um bloco do Bom Dia Pará e agora o governador Amir Gabriel vai contar para a gente como é que foi a iniciação política dele. A minha família no interior, em Castanhal, pelo lado da minha mãe, tinha uma relação muito grande com a política, principalmente porque o meu avô era perseguido. E, além do meu avô, todos os meus quatro tios viviam sendo presos por causa da questão da política. Então, de maneira ou de outra, dentro de casa, isso era uma discussão. Mais tarde, como estudante, eu assisti muito às lutas em favor da nacionalização da Petrobras, muitas coisas como a busca da liberdade e da redemocratização do país. De maneira que isso daí incutiu todo o tempo no meu sangue uma visão nacional, uma visão de política. governador, muito obrigado por essa entrevista e eu queria aconselhar que as pessoas comprem este livro do doutor Alfredo Oliveira, que é a trajetória e a pensamento de Almir Gabriel. As pessoas não devem deixar de ler, que é um livro muito interessante. E todo o dinheiro está sendo revestido para aval. E queria desejar a todos aqueles que nos veem agora, do espectador do Bom Dia Pará, um feliz 2003. que nossos políticos possam melhorar cada vez mais este país e este Estado. Obrigado, governo. Muito obrigado. Parabéns à liberal.